É a turma da pisadinha e o MCRD Piwi, tic tac, novinha fica à vontade Pode sentar gostosinho na camisinha de chocolate Piwi, tic tac, novinha fica à vontade Pode sentar gostosinho na camisinha de chocolate Vou te empurrar gostoso, vou empurrar por vontade Vou te empurrar gostoso, vou empurrar por vontade Eu sei que tu é safado e gosta de uma sacanagem Vou te empurrar gostoso, vou empurrar por vontade Vou te empurrar gostoso, vou empurrar por vontade Eu sei que tu é safado e gosta de uma sacanagem O Google é divulgações, um oral de aula e dizerá Alô Lucas da mídia, fizeram o cariri, rasga Chama e cê tu manda pisadinha e eu digo assim ó Piwi, tic tac, novinha fica à vontade Pode sentar gostosinho na camisinha de chocolate Piwi, tic tac, novinha fica à vontade Pode sentar gostosinho na base de chocolate Vou te empurrar gostoso, vou empurrar com vontade Vou te empurrar gostoso, vou empurrar por vontade Eu sei que tu é safado e gosta de uma sacanagem Vou te empurrar gostoso, vou empurrar por vontade Vou te empurrar gostoso, vou empurrar por vontade Eu sei que tu é safado e gosta de uma sacanagem Sacanagem, 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 sacanagem É melhor do Aide, o sucesso Piu, tic tac, novinha fica à vontade Pode sentar gostosinho na camisinha de chocolate Piu, tic tac, novinha fica à vontade Pode sentar gostosinho na camisinha de chocolate Piu, tic tac, novinha fica à vontade Pode sentar gostosinho na base de chocolate Vou te empurrar gostoso, empurrar com vontade Esse aqui tu é safado e gosta de uma sacanagem Sou te empurrar gostoso Alô, Anderson do Faredão Paredinha do moleque Alô, Bruno Alves Alô, Black C10 O original Chama, Vi Chama, Vi Périas Divulgações O moral de Mauritici Ará E eu digo assim, ó Vambora, se prepara Certo, então vem Hoje eu tô solteiro, então brota que neném Calma coração esse baile tá uma uva Beber, fica louco e corri jogando a boa Nossa, que maneiro esse baile tá uma uva Várias piranhona tá aqui pra jogando a bonda Tramas tão bem loucas, já sei o que fazer Se prepara novinha que agora eu vou te dizer Tu vai sentar, vai, 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 vai 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 Nossa, que maneiro, esse baile tá uma unha Várias piranhonas tá quinta jogando a bunda Umas tão bem loucas, nem saber o que fazer Se prepara novinha que agora eu vou te dizer Tu vai sentar, vai, 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 vai Tu vai sentar, vai, 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 vai Tu vai sentar, vai, 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 vai Tu vai sentar, vai sentar, vai sentar Então vem, hoje eu tô solteiro, então brota aqui neném Calma coração, esse baile tá uma uva Beber, fica louco, depois vem jogando a uva Nossa, que maneiro, esse baile tá uma uva Várias piranhonas daqui tá jogando a bunda Umas tão bem loucas, tem saber o que fazer Me prepara a novinha que agora eu vou te dizer Tu vai sentar, vai, 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 vai 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 Nossa, que maneiro, esse baile tá uma uva Várias piranhonas daqui tá jogando a bunda Umas tão bem loucas, tem saber o que fazer Me prepara a novinha que agora eu vou te dizer Tu vai sentar, vai, 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 vai Tu vai sentar, vai, 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 vai Tu vai sentar, vai, 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 vai Tu vai sentar, vai, 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 vai Alô, Isaac, sua equipadora Alô, MK em posse Tem que refeitar Alô, Emerson na mídia Tamo junto, papai Alô, Osmar das meninas Alô, David em Barbie Tamo junto, papai Alô, Messina das encomendas Alô, Mano e Vaqueiro Volta pra descer o gado, meu filho Chama Núcleo de divulgações Com moral de Maurício Alô, isso é bonde do gato negro E a turma da pisadinha Chama Poxa, não sei, né? Tamo junto, papai Vai, gato preto Encaiga Eu disse o bonde passou E a novinha observou Falou que tá com vontade de dar grau e um bololô O bonde passou E a novinha observou Falou que tá com vontade de ver O tempo fecha quando o filantra B nós passa no bonde Parece gostosa na garupa da CB caindo do funk O tempo fecha quando o filantra B nós passa no bonde Parece gostosa na garupa da CB caindo do funk Toma essa pirocadão, toma essa pirocadão Toma essa pirocadão por dentro do teu brucetão Toma essa pirocadão, toma essa pirocadão Toma essa pirocadão por dentro do teu brucetão Toma essa pirocadão por dentro do teu brucetão Toma aquele pique, pique, pique de descre Que ela ensina, né? Vai gravando o SBCDs É o digipepa Oh Tamo junto ao Berto Carlos É N.H.P Vem com a turma da pisadinha Vem Vai, Berinho, bota o furando vai Olha que a turma passou E a novinha observou Falou que tá com saudade vai rolar um bololo Eu disse o bonde passou E a novinha observou Falou que tá com vontade de da galo e um bololo O tempo fecha quando o filantra B nós passa no bonde Parece gostosa na garupa da CD, caindo pro funk O tempo fecha quando o filantra vê, nós passa no bonde Parece gostosa na garupa da CD, caindo pro funk Toma essa pirocadão, toma essa pirocadão Toma essa pirocadão por dentro do teu bichetal Toma essa pirocadão, toma essa pirocadão Toma essa pirocadão por dentro do teu bichetal Só tem aquele pique, pique de indústria Pela cena, né? Tamo junto, toma na pisadinha Poxa, um cega, hein? Meu parceiro, as do CD, tamo junto, viu? As do CD de milagre, uma porra dessa É o DJ Peppa, ô Núcle das divulgações O moral de Mauritice Ará E aí, DJ Jeff de PL, tu é feiticeiro? Eu tenho tuas montagem pra tocar, minha caixinha começou a se balançar Chama e chama de coelhinha Vem entrar na minha toca Chama e chama de coelhinha Vem entrar na minha toca Você tá na cenoura, hoje eu pule boca e boca Bota cenoura pra dentro, tira a cenoura pra fora Tu sabe o meu bugo conhecido, eu só se foco 2022, o ano do resultado 2022, o ano do resultado Vou assumir os fios que eu fiz no ano passado Vou assumir os fios que eu fiz no ano passado 2022, o ano do resultado 2022, o ano do resultado Eu assumi os fins que eu fiz no ano passado Eu assumi as fias que eu fiz no ano passado Alô, Lucas Araújo Alô, Alô, Iphone Alô, Ídolo Alô, Igaifone Chama Me chama de coelhinho Vem entrar na minha toca Você tá nascendo hoje, eu fui de novo em boca Tamo junto a paz Tira a tenora pra fora Tu sabe o meu buco conhecido, eu só se boca Me chama de coelhinho Vem entrar na minha toca Você tá nascendo hoje, eu fui de novo em boca Tamo junto a paz Tira a tenora pra fora Alô, Piseira Oficial Tu sabe o meu buco conhecido, eu só se boca 2022, o ano do resultado 2022, o ano do resultado Eu assumi os fins que eu fiz no ano passado Eu assumi os fins que eu fiz no ano passado 2022, o ano do resultado 2022, o ano do resultado Eu assumi os fins que eu fiz no ano passado Eu assumi os fins que eu fiz no ano passado Alô, Lopes, Rifa Tem que respeitar Alô, meu patrão, El Tino Bede Alô, Valmi Neto Aumenta o volume do paredão Essa daqui é pra tocar na JBL também, não? Esqueça tudo Capim grau, Eita A Bahia Uma hola de divulgações O moral de Mauricio Seara Eu sei da Bahia, ela é top de verdade Minha mãe me perguntou, eu vim, você tá em qual cidade Eu dei um ano e dois e disse, mãe, não vou falar E ela perguntou assim, meu filho, onde é que você tá? Ela livro novamente, toda preocupada Eu disse, calma, mãe, daqui a pouco eu chego em casa Eu tô pouco longe, acho que tô perdido Ela toda nervosa, cadê você meu filho? Essa daqui é pra galera da Bahia, Sergipe, Alagoa Todo o prato, que é a mulher Alô minha turma do Ceará, alô minha galera do Pernambuco Respeita a Bahia, ela é top de verdade Minha mãe me perguntou, meu filho, cê tá em qual cidade? Se eu dei um ar de dois, disse, mãe, não vou falar Ela perguntou assim, meu filho, onde é que você tá? Ela liga novamente, toda preocupada Eu disse que a mamãe daqui a pouco eu chego em casa Eu tô um pouco longe, acho que tô perdido Ela é toda nervosa, cadê você, meu filho? Chama o meu pastor, alô, vai sem percurso GSP Evento, ela mora no segundo Brasil GSP Evento GSP Evento E hoje é dia de bagaceira De chamar a galera e cair na bebedeira Hoje é dia de comer água De balançar a rabadinha, de fazer besteira Chama todos os contatinhos, pra fazer a putaria Hoje é rave e piseiro, dia de fazer o dia Dia de virar o litro, de beijar, fazer amor Bota a turma pra tocar que a putaria começou E hoje é dia de bagaceira, de fazer besteira, de fazer besteira Beba e água e água para seca Bota a rabadinha, de fazer besteira Bota a rabadinha, de fazer besteira, de fazer besteira Eu digo hoje é dia de bagaceira Eu digo hoje é dia de bagaceira De chamar a galera e cair na bebedeira Hoje é dia de comer água, de balançar a rabadinha, de fazer besteira Chama todos os contatinhos, pra fazer a putaria Hoje é rave e piseiro, dia de fazer o dia Dia de virar o litro, de beijar, fazer amor Bota a minha turma pra tocar que o meu piseiro Beba e água para seca O corpo não é badinha, é larigoteca Beba e água para seca O corpo não é badinha, é larigoteca Beba e água para seca O corpo não é badinha, é larigoteca Beba e água para seca O corpo não é badinha, é larigoteca Beba e água para seca Esta só linha é diferente Núbulas Divulgações, o mural de Mauritice Ará Galega safadinha, hoje vem sentar no sigilo Vou te chamar de amor e vou pedir com carinho Só pra ver você quicar, quicar num escurinho Tô de peito alongado, pedindo alimpio Me chama de amor, pede com carinho Me foca que eu gosto, fudendo escurinho Ele me fez vazar, baby Me fez vazar, baby Me pega de quatro e vem no jeitinho De pente alongado, bigodinho fininho Assim tu me fez vazar, baby Tu me fez vazar, baby Eita, 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 eita Vai mal, velhinho, vai mal, velhinho É o master drive, o pendrive dos artistas Alô, eu safadinho, eu digo assim, ó Pega de jeito, vem Galega safadinho, hoje quer sentar no sigilo Eu te chamar de amor e vou pedir com carinho Só pra ver você ficar, ficar no escurinho Tô de frente alongado, me diga de fim Pede com carinho, me foca que eu gosto Fudendo escurinho, ele me fez lousar, baby Me fez lousar, baby Me pega de quatro e vem no jeitinho De frente alongado, bigodinho fininho Assim tu me fez lousar, baby Tu me fez lousar, baby Galega safadinho, hoje quer sentar no sigilo Eu te chamar de amor e vou pedir com carinho Só pra ver você ficar, ficar no escurinho Tô de frente alongado, me diga de fim Pede com carinho, me foca que eu gosto Fudendo escurinho, ele me fez lousar, baby Me fez lousar, baby Me pega de quatro e vem no jeitinho De frente alongado, bigodinho fininho Assim tu me fez lousar, baby Tu me fez lousar, baby Alô, amiga Batu Tamo junto, meu irmãozinho Chama Alô, Arifon, Parias Númulo de Curações O moral de uma noite que será O Fernando Pizarinha E a turma da Pizarinha Chama Que assim, ó, vem Nós bebemos fuma, vem Tá cheio de rapariga O paredão ligado é banho de piscina Nós bebemos fuma, vem Tá cheio de rapariga O paredão ligado é banho de piscina Eu tô na balada, o juiz tá em casa Eu tô na balada, o juiz tá em casa Eu tô na balada, o juiz tá em casa É nós, na balada e o juiz E na balada, nós é doido Dedicados a cajaça O piseiro no paredão E vem te soltando fumaça É pra tocar no paredão Termino do Pizarinha E a turma da Pizarinha E estou Chama Júnior em C3 E o Aze do Norte Alô, João Vidal W.A. Divulgações Nós bebemos fuma, vem Tá cheio de rapariga O paredão ligado é banho de piscina Nós bebemos fuma, vem Tá cheio de rapariga O paredão ligado é banho de piscina Eu tô na balada, o juiz tá em casa E eu tô na balada, o juiz tá em casa Eu tô na balada, o juiz tá em casa Eu tô na balada, o juiz tá em casa Eu tô na balada, o juiz tá em casa O povo dessa, misturei Feme certo, manda pisarinha É pra tocar no paredão, chama Alô, pai, não pisarinha Tamo junto, papai Turma do holandinho Alô, peixe Alô, Thiago Chama Clube das Divulgações Com o oral de Maurití Ceará Tem esse lu Toma da pisadinha Tamo não suí Olha a pressa Tu fica gostasar demais Com esse chatinho Gosta de provocar Tu tem o dom pra isso aí Me deixa alucinado Me deixa malucão Rebola gostosinho Despenquece e pão pousar Tu fica gostosa demais Com esse shortinho Gosta de provocar Tu tem o dom pra isso aí Me deixa alucinado Me deixa malucão Rebola gostosinho Despenquece e pão pousar Ai, 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 ai Assim tu mata o papai Ai, 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 ai Assim tu mata o papai Ai, ai, ai Vai no be Ai, 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 ai Assim tu mata o papai Ai, 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 ai Assim tu mata o papai É meu coração E jogando E a turma na pisadinha Eita Tu fica gostosa demais Com esse shortinho Gosta de provocar Tu tem o dom pra isso aí Me deixa alucinado Me deixa malucão Rebola gostosinho, despeguei esse popozão Tu fica gostosado demais, com esse jotinho Gosta de provocar, tu tem o dom pra isso aí Me deixa alucinado, me deixa malucão Rebola gostosinho, despeguei esse popozão Ai, 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 assim tu mata o papai Ai, 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 ai Joga, 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 vai Ai, 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 assim tu mata o papai Ai, 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 a titula do papai Ai, 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 ai Alô, Laulani, a história aqui do Tik Tok Alô, gente amante, chama Alô, Tony Ferreira, alô, Kátia, estoura nóis aí Alô, gente amante, chama Alô, gente amante, chama